Fala rapaziada, aqui quem fala é NandoGM e tô trazendo mais um vídeo de leste. Hoje é dia de rádio, estou num servidor chinês, o rádio dele começa a partir de meia-noite. Infelizmente o vídeo saiu sem som, por causa do DAKAL que não estava em ligação. Aí acabou ficando sem som o vídeo e sem sair nossa voz. Aí agora eu estou narrando o vídeo, aí nós estamos raidando as bases próximas da nossa, pra evitar raid na nossa também, e pra farmar loot também. Se nossa base é grande, nós precisamos de muito loot. Aí os outros players fazem o serviço pra nós, eles trabalham de todo dia e nós vamos raidar a base dele pra pegar loot e matar na nossa. Enfim, eu vou deixar o vídeo sem som mesmo e vou terminar aqui a narração e vou aligerar o resto do vídeo pra ficar mais rápido. E vai sair outros três vídeos só de rádio também, porque infelizmente os outros três também saiu sem som. Eu vou narrar o começo e o resto vai ficando rápido. E é isso aí tropa, até o próximo vídeo, falou, fui pra narração e fica com o resto do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto